Chegou a 24 pênaltis defendido, e vou dizer uma coisa, Renato. E quem que já defendeu 24 pênaltis também no Corinthians? Ele empatou, ele empatou, o Cássio empatou com o frangueiro que jogava no Puri e tal de Ronaldo jogado. Bonito, bebendo. Bonito, bebendo. Deixa eu falar uma coisa, que câmera aqui é, Charles? Essa aqui? Essa aqui, Marquita. Deixa eu falar, vocês que estão aí vendo com a gente assistindo aí, quem estiver perto do Tite, se quiser ganhar o Mundial, Tite, já sabe, meu Deus do céu. Nós vamos emprestar, já sabe, porque tem um outro lá no sul, que está segurando a criança assim, vai me roubar a criança. Aí, meu Deus do céu, quem não dança, segura a criança.